Galera, é o seguinte, hoje eu levantei mais cedo porque eu simplesmente preciso arrumar uma surpresa Exatamente, gente, vai vir uma pessoa, uma visita muito especial aqui em casa E aí eu preciso arrumar uma surpresa pra essa pessoa, entendeu? Eu acho assim que vocês já conhecem, mas eu vou arrumando E aí eu quero ver quem que vai ser o primeiro que vai acertar quem que tá vindo aqui em casa Olha só, eu tenho que fazer um café da manhã pra essa pessoa E aí, gente, eu tô doida por contar pra vocês Pegando algumas coisas aqui de casa, meu Deus do céu Já peguei morangos congelados pra botar aqui dentro E a gente vai fazer uma vitamina, ó Vou botar o leite E pra dar uma adoçada, leite condensado Isso aqui tá aqui em casa já tem um tempo, mas tá dentro da validade Então dá pra usar, beleza? Agora é só pra sentir tudo, meu Deus Olha só, ficou pronta a nossa vitamina A gente acha que ela vai adorar, meu Deus, coloquei bastante Enfim, pra comer eu pensei em fazer alguma coisa de café da manhã A pessoa gosta, ou seja, um ovinho mexido, alguma coisa assim Acho que agora vocês já sabem quem que é Quem sempre come essas coisas quando tá aqui A Lívia, gente A Lívia tá vindo pra cá E aí hoje ela não vai na escola, aparentemente E aí eu pedi a Aninha pra buscar ela lá na casa dela Já que eu não tô conseguindo ir buscar ela, né? E aí a Aninha vai trazer ela Ela já deve tá quase chegando Tô super animada Eu tenho que mandar mensagem pra Aninha Pra ver onde que ela tá nesse momento Provavelmente ela já tá dentro do carro com a Lívia, entendeu? Eu tô muito empolgada, vocês não tem noção Tem muito tempo que eu não vejo ela e eu tô morrendo de saudade Galera, é o seguinte Já tem uns 30, 40 minutos E já era pra elas terem chegado aqui em casa Porque ela falou que tinha pegado a Lívia tem um tempo E aí simplesmente, até agora elas não chegaram Já tá bem tarde E elas não chegaram Só que o problema todo é que a Ana Luísa não me responde Tipo, o celular dela parece que tá meio que sem internet Alguma coisa muito estranha Porque ela nunca fica sem internet E aí agora simplesmente ela não recebe chamada E nem atende o celular dela E o da Lívia também não A Lívia tem um celular Eu não tô conseguindo ligar pra esse celular Mas eu consigo mandar mensagem pro celular da Lívia Mas o da Aninha nem chega a mensagem Eu não sei se eu tô muito paranoica ou sei lá Vai acontecer alguma coisa com elas E por isso que ela não tá me respondendo Galera, é o seguinte Já passou mais tempo ainda disso tudo E elas não chegaram até agora, velho E eu pensei Eu vou ir lá embaixo pra ver se, sei lá Se elas estão chegando Ou se aconteceu alguma coisa, entendeu? Vai que ali debaixo eu consigo ver Ai meu Deus do céu, gente Eu tô muito preocupada Eu não tenho noção Não era pra tá demorando esse tanto Era pra elas já estarem, tipo, aqui há muito tempo, sabe? Isso tá muito estranho Já tava praticamente na hora do almoço E elas não chegaram até agora Elas saíram cedo lá da casa da Lívia Tipo, não faz sentido nenhum Gente, eu cheguei aqui embaixo Já fui ali na rua E nada, nem sinal das meninas Eu não sei porquê Mas tem alguma coisa me dizendo Pra eu procurar na garagem Sei lá Vai que elas encontraram com alguém E a Anuisa for conversando, tipo Ela não conhece praticamente ninguém aqui do prédio Mas eu não sei, mano Vai que elas se encontraram com o Brenner, entendeu? Aí faria sentido elas estarem demorando tanto E foram gravar um vídeo com o Brenner Esqueceram de me avisar Pode ser também Ai meu Deus do céu Deixa eu ver se tem alguém aqui Mano, parece que não tem ninguém aqui Realmente E o Brenner saiu de motorista de aplicativo hoje Porque o carro dele tá aqui na garagem Então eles não saíram juntos Nem foram gravar nada Porque olha só O carro dele tá bem aqui Ai meu Deus do céu Gente, eu não sei o que eu faço Sinceramente Eu não tenho a mínima ideia do que eu faço Porque tem muito tempo E elas simplesmente não chegam O problema é que eu sempre peço O motorista de aplicativo Pelo meu celular Porque aí eu consigo ficar vigiando Se acontecer alguma coisa Eu consigo ver Só que dessa vez a Anu falou que não Que ela ia pedir Que ela tinha um desconto lá Enfim Ai meu Deus Eu vou subir E vou continuar tentando ligar pra ela Galera, olha só O que eu tô pensando em fazer? Chamar as autoridades Porque assim Eu sei que pra desaparecimento Ou qualquer coisa assim Tem que ser mais de um dia Só que elas tão demorando muito pra chegar, mano Senão é normal Tipo, eu já mandei Ai que susto Ana Luísa Cadê a Lívia? O que você tá fazendo aqui sem a Lívia? Tô aqui correndo Você sumiu com a Lívia? Não Deixa eu te explicar Tudo que aconteceu Tá, me explica o que aconteceu Natália Eu fui buscar a Lívia na casa dela Só que o carro do outro de aplicativo estragou E aí a Lívia teve que ir pra aula Mas pera Não faz sentido Esse tempo todo que você demorou O carro do motorista estragou Da sua casa Até a casa da Lívia Isso E chegou lá Como eu não cheguei a tempo A mãe dela teve que ir mandando ela pra aula E pra eu voltar O pessoal descarregou Não tinha como dividir nenhum outro carro de aplicativo Tinha que vir de ônibus Por isso que eu demorei tanto Meu Deus do céu, Ana Luísa Eu vou te falar Se tivesse demorado mais 10 minutos Eu tinha chamado a polícia Eu não sei se ia resolver muita coisa Mas eu ia chamar Eu tava desesperada aqui, velho Por isso que eu subia até correndo Eu falei que você poderia estar preocupada Nossa, eu não sabia que eu fazia Você falou que ia vir Tá vendo? As próximas vezes tem que pedir pelo meu celular Que aí eu fico de olho, entendeu? Porque se isso acontece e eu vejo Eu acho que o aplicativo me mandou uma mensagem Que estragou, entendeu? O carro, sei lá Ou cancela a viagem E eu pelo menos ia saber onde que elas estavam E poderia tentar ir lá Ou fazer alguma coisa Ô, você não tem noção do meu desespero? Eu desci Procurei vocês na garagem Porque o Brennan não tá aqui Ele foi gravar E eu falei Vai que ele encontrou com as meninas E pegou a Alívia pra gravar com ele Fazer algum vídeo Eu fiquei muito desesperada O pessoal descarregou E o carro ainda estraga Não vem do caminho Meu Deus do céu Ainda bem que você conseguiu chegar aqui bem Ainda bem E a Alívia então não vai vir mais hoje Não vai Caraca, galera Vitamina pra ela Que é uma das coisas que ela gosta Pra tomar café da manhã De morango? É A vitamina preferida dela Pois é Só que aí tipo assim Eu comecei o trem já até Olha pra vocês verem Já até desceu aqui Porque eu comecei a ficar desesperada Eu não sabia o que eu fazia Mas sério mesmo Ainda bem que tá tudo bem Porque pelo ela não conseguiu vir hoje Mas a gente marca pra ela vir outro dia Dessa semana, entendeu? Porque eu realmente quero muito ver ela Eu tô com muita saudade dela Acho que vocês também Porque a Alívia faz muita falta aqui Só que como ela mora muito longe Às vezes não dava pra ela vir direto Sabe? E aí aconteceu todo esse problema hoje Que eu nem imaginava Seguinte, gente Tava combinando aqui com a Ana Da gente trazer a Alívia Essa semana ainda Mas eu preciso confirmar com a mãe dela Então assim Não precisam ficar ansiosas ainda Porque eu vou confirmar isso tudo Hoje é terça-feira Eu vou tentar trazer ela Na quinta-feira aqui E aí eu gravo um vídeo pra vocês dela Eu vou tentar fazer uma surpresa pra ela Ana, o que você acha Da gente fazer uma festa de aniversário surpresa Pra Alívia? Nossa Fora da data do aniversário dela Aí vai ser realmente uma surpresa Vai ser realmente uma surpresa Eu acho que ela vai amar Eu também gosto muito dessa ideia Sei lá, a gente pode fazer bolo Comprar um bolo, né? Porque eu acho que eu não sei fazer bolo A gente pode encher uns balões Que a Alívia gosta bastante Eu acho que ela vai querer da Vandinha Eu não sei porquê Mas ela tá gostando bastante Ela tem até uma bonequinha Que ela traz aqui E mostra pra vocês direto, né? Enfim, o aniversário dela É só dia 5 de dezembro Só que agora Que mal tem Eu querer fazer um aniversário Em maio, entendeu? Inclusive, esse mês é meu aniversário Tô muito empolgada Mas enfim Tô pensando em bolar uma festa surpresa Se ela for vir aqui na quinta-feira Mas aí, Ana Eu vou ver Se, sei lá Se o Brenner consegue buscar vocês Porque eu achei bem perigoso Isso que aconteceu hoje Entendeu? Enfim Ainda bem que a Alívia não tava no carro, né? Porque senão ela ia começar a chorar Você ia ficar desesperada Sem celular Com a criança chorando Meu Deus do céu Imagina ter que vir de ônibus com a Alívia Segurando um tanto de coisa Ia ser desistido Tanto de mala dela Pois é Ia ser muito desesperador Porque assim Pra vir de ônibus Tem que ser pelo menos duas pessoas, né? Uma pessoa pra segurar as coisas E uma pessoa pra segurar a Alívia Que é pequena Porque quando ela vem Como ela mora muito longe Ela traz muitas e muitas malas Vocês sabem, né? E aí uma pessoa só Não consegue carregar É impossível Mas assim Agora que o desespero passou Eu tô bem mais tranquila, entendeu? E vou tentar bolar esse aniversário surpresa Fora de data Pra gente ver qual vai ser a reação da Alívia Entendeu? Enfim, galera Eu queria muito que vocês me ajudassem Se você é libertário Então comentem aí embaixo Ideias, sei lá De decoração Ou de tema Que a gente possa fazer, entendeu? Mas é isso, gente Agora não vai ter Lívia Não vai ter mais surpresa também De café da manhã Mas tá tudo bem Pelo menos elas estão tranquilas É isso, gente Até o próximo vídeo Deixa muito like Se inscreve aí no canal E ative o sininho de notificação Pra você não ficar por fora de nenhum vídeo Fechou? É isso Um beijo Tchau 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 Tchau